... Cadney, tá gravando Perdeu Perdeu Toda vez Cadney, vem explicar Mas tu deixa ele bater perto, seu mar Explica com a câmera, Cadney Não, velho, não Vai que cê aí deixa, meu irmão Explica com a câmera Eu vou ter filmado, ele tem que filmar essa merda Porra, meu irmão Olha o outro pipoca, olha o outro pipoca aí, olha Olha o outro pipoca aí, olha Cai a pipoca Cai, cai Cai Cai, cai Cai, cai Cai, cai Cai